Música Para muitos profissionais do Centro Universitário Franciscano, a trajetória da instituição está relacionada com a própria história de vida. É o caso da professora Nilza, que há 30 anos atua no curso de Letras. Primeiro, ingressou como acadêmica, na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Imaculada Conceição, a FIC. Anos mais tarde, integraria o corpo docente do curso. Os poetas em geral dizem que não existe exagero mais encantador do que a gratidão. E eu me sinto imensamente grata. Grata pela minha formação, grata por esses anos todos em que eu trabalho na Unifra. Grata também, imensamente, pela formação dos meus filhos. Como não senti orgulho de uma trajetória tão grande? Uma instituição cuja missão sempre foi muito clara. Lutar pelo desenvolvimento humano, lutar pelo bem social e lutar especialmente pela excelência no ensino. A história da instituição teve início no dia 27 de abril de 1955, quando foi criada a FIC. Inicialmente, eram ofertados os cursos de licenciatura. Surgiram dentro de um contexto de criação do CNPq e da Capes, que elas são fundadas em 1951, num contexto nacional de valorização da ciência e da pesquisa. E isso em nível nacional. Antes disso, na virada do século XIX para o XX, há uma expansão também das escolas, de ensino religioso, escolas privadas, escolas também públicas. Mas não há professores qualificados para ensinar nessas escolas. Portanto, então, juntando toda essa questão nacional, mais o regional e local que são essas escolas sendo fundadas, há necessidade de se construir uma faculdade. No mesmo ano, no dia 16 de maio, a Escola da Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, a FACEM, surge com a proposta de atender a uma demanda por profissionais da área da saúde que existia na cidade e também na região. Nós já temos o Hospital da Caridade Astrogíldo de Azevedo. Então, também com isso, há uma necessidade de formar enfermeiras. Não necessariamente que elas sejam religiosas, mas há necessidade de manter, porque elas são chamadas pelo Astrogíldo, as irmãs franciscanas são chamadas pelo Astrogíldo de Azevedo para administrarem o Hospital da Caridade. E aí, então, se cria a necessidade de uma faculdade de enfermagem. Em 1995, as duas instituições se unem e passam a se chamar Faculdades Franciscanas. Três anos mais tarde, inserida em um planejamento de crescimento institucional, passa a se chamar Centro Universitário Franciscano. Hoje, a Unifra é uma das referências do ensino superior do Rio Grande do Sul, atraindo estudantes de diversas regiões do país. Atualmente, nós já temos implantados 34 cursos de graduação, incluindo um tecnólogo de design de moda. E esses cursos já estão todos consolidados. E para os próximos anos, a instituição está procurando se credenciar para a educação à distância. Então, nós pretendemos expandir novos cursos, tanto presenciais quanto à distância, na linha dos tecnólogos de ensino superior e nas licenciaturas para atender, não somente as questões locais, mas também as questões dos polos, que serão distribuídos em todo o país. Também são ofertados cursos de especialização, mestrado e doutorado nas diferentes áreas do conhecimento. Todos os dias, 5.875 estudantes de graduação e pós-graduação e 657 profissionais, entre professores e funcionários, desenvolvem atividades de estudo ou trabalho na Unifra. Um movimento constante, que colabora para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento não só da instituição, como também profissional e pessoal, de quem passa por aqui. Uma trajetória que no dia 27 de abril completa 61 anos e que é relembrada e comemorada pela comunidade acadêmica. Desejar a todos que sempre se sintam muito bem integrados nesse ambiente, assim, que ele é de ensino, de aprendizagem, de educação, e que por aqui perpassem não apenas sentidos de conhecimento e de saber, mas sentidos de valor, de respeito, de desenvolvimento, de felicidade e de vida. Também quero lembrar, assim, quantos usuários eu vejo, tanto no ambiente do prédio 8, quanto nos outros ambientes da instituição, pessoas que vêm para a prestação de serviços, né, que se sintam muito bem acolhidos, bem atendidos. Nesses 61 anos, a Unifra comemora a sua história e junto com ela nós temos muitas histórias de vidas, de pessoas que por aqui passaram, pessoas que chegaram à procura de uma formação, de um trabalho, e hoje nós já somos muitos, muitas histórias que estão dando continuidade à história dessa instituição. Existe um poeta, um filósofo indiano, chamado Tagore, que viveu até mais ou menos meados do século XX. E ele tem uma passagem da qual eu gosto muito e que eu acho que pode sintetizar um pouquinho aquilo que eu sinto em relação a esta instituição. E ele diz assim, em segunda pessoa, Já escreveste muitas páginas no livro da tua vida, mas pensa sempre que ainda está por ser escrita a página mais bela. Assim como no livro que recupera a trajetória do Centro Universitário Franciscano, que as novas páginas a serem escritas possam registrar muitas outras conquistas. Este é o desejo de todos aqueles que ajudam a contar esta história. Tchau!